Ainda bem que eu vou morar no céu O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando o mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos Eu vou voltar pra te buscar Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Restaura tua casa, ó Senhor Acaba o choro, restaura o louvor Sacrifício para Deus é a lição Sem fé não existe salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou luz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Satanás com seus demônios não vão nos impedir Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Restaura a tua casa, ó Senhor Acaba o choro, restaura o louvor Sacrifício para Deus é a lição Sem fé não existe salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou luz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou subir 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 Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Satanás com seus demônios não vão nos impedir Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu